Bom dia, meus amigos! Então, estamos aqui, eu e o William Seben, estamos tomando um café da manhã improvisado aqui. Ontem, chegamos em casa uma e meia da manhã, porque fomos assistir a conferência do Bernardo, acabou tarde. E agora estamos indo para a competência. Estamos indo para a competição de palco, primeiro dia. Já perdemos dois ali, infelizmente, o Gui já tá. Mas, que agora? Vamos entrar, vamos fazer alguns festes pra vocês. É isso aí, pessoal. Bora começar o segundo dia do Fisco, 2022. Mário López! Olha, desse dia. Olha só, essa próxima conferência que a gente tá falando aqui é do Jim Steinmeier. Ele que faz várias... Cara, quando eu fui lá no Magic Castle, ele tava apresentando, conversando com o Henry e tal. É muito legal, assim, o trabalho dele. É um livro grande, Magic, do My Fair. Ele tem parte também. É, tudo bem. O homem é bom. Legal. O cara, o cara manda, velho. O cara manda bem demais. Realmente, assim, é um trabalho sensacional. Que massa, velho. Fiz, fiz mesmo isso aqui. É conferência, é competição. É toda hora. É de um lado pro outro. De vez em quando a gente come, de vez em quando a gente dorme. E agora nós vamos para a Feira Mágica, que é uma outra atração à parte também. Vamos que vamos, meu povo! Cara, uma coisa bem legal que tá acontecendo, a galera abordando o William pra trocar uma ideia com ele. O William nem competiu ainda. Hoje é terça-feira de manhã e a competição, a apresentação dele será na sexta-feira de manhã. Não, à tarde, à tarde. Sexta-feira da tarde. E as pessoas estão abordando ele. Cara, eu te vi na Coreia e eu tô doido pra ver essa competição, sua apresentação. Eu acho que você vai ganhar, blá, blá, blá. Cara, isso é muito legal. E, gente, do mundo inteiro. Fica a dica. Fica a dica, jurados do FIS, meu. Olha só, hein? Galera, tá realmente penrada aí. Mas... Então, meus amigos, estamos aqui com o Boris Wilde. Olá, olá, amigos. Eu sou Boris Wilde, eu sou de França, mas aqui estamos na cidade de FISM. E estou muito feliz de dizer oi a todos meus amigos de Magician aqui no Brasil. Magica Online, nós estamos aqui para suportar o William Seven, obviamente. Nós desejamos de boa sorte aqui na competição. Espero que nos veja logo no Brasil. Sim! Muito obrigada, meu amigo. Até lá, meus amigos. Olha com quem eu estou aqui agora. Que, inclusive, ontem fez uma conferência belíssima. Estamos conversando aqui com o grande Mário López. Olá, mágica do Brasil. Mário Online. Olá, mágica online de Brasil. Mário López aqui. Tô brincando com pessoas, tô brincando com pessoas. Eu espero... Eu espero... Eu espero... Espanyol? 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 Espanyol. Espero volver pronto ao Brasil. Muito amigo allá. Muito boa memória. Espero fazer mais memórias e mais recuerdos. Um beijo muito mole. Um troço de dedo. A vosotros. Muito obrigado, meu amigo! Nos vemos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Pessoal, tanto a China quanto a Itália estão competindo para ser a sede do FISME em 2025. Então, estou aqui no estande da China, eles estão competindo para ser a sede do FISME e tem também o estande da Itália, Torino, ambos que serão alguém a ser escolhido com sede, eu estou feliz com os dois, tenho vontade de conhecer tanto o Torino quanto a China. Já fui para a Itália em 2015 e não fiz o FISME, mas esse promete ser bem, olha lá, aqui é o estande da Itália, então quem sabe para onde iremos em 2025? Qualquer um dos dois, espero estar lá. Então eu vou começar com a... Então eu vou começar com a... E aí você pode começar com a... Mas aí no final... Mas aí no final... Mas aí no final... É... E agora você realmente põe-se de uma bebida. Uau! E isso vai encerrar isso. E olha a ilusão que foi criada, parece que isso foi encerrado. Muito bom! Obrigado! Meus amigos, olha só o que eu encontrei por aqui... Hey! Magical Online! Hello! Boa! E acabamos de ver a competição... Comanda Magical Online Brasil, obrigado! Sensacional! Estamos juntos, pessoal! Destruiu! Destruiu! Maravilhoso! Maravilhoso! Maradona é o melhor do que Pelé! Maravilhoso! Melhor da manhã, melhor da manhã! É isso aí meus amigos, um grande abraço! Valeu Miguel! Valeu! Tchau, tchau! Maravilhoso! Maravilhoso! Olá pessoal! I'm the magician Jackie you! Boa! Thank you so much, and thank you, all right. Yeah, it's really fun to be here to share my magic on this stage. Thank you so much, thank you. Where's the background, singer? Where's the background, singer? Where's the background, singer? My world, down the way, you know. Oh, my God! 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 Pessoal, parece que não vai ter a conferência do Ian Frisch. A gente acabou de descobrir que ele não veio pro FISM. Parece que ele está... Pegou uma doença aí que não pode ser nomeada. Mas... Que coisa, hein? Pois é, não veio o Ian Frisch. Grande Ian Frisch. Queria muito ver a conferência dele, que inclusive já vi. É fantástico. O cara é excelente. Mas... Então, agora nós vamos para o tributo ao Diverno, que o David Benne está fazendo. Olha só. E ele foi o maior magista da sua idade. E esse livro também é muito importante, se você não lê ele em muitos anos, se não. Porque ele foi realmente a raiva do repertório do Max Malini. Há uma resurgência atual em Max Malini. Se você quiser saber sobre o Malini... Ó, decidimos na realidade comer alguma coisa. E olha que cidade linda essa Quebec. Olha que cidade maravilhosa. Vamos comer alguma coisa agora. Depois dormir pra estar na conferência amanhã. São agora meia-noite e 30. Cara, que maravilha. Que cidade maravilhosa. Vamos ver se a gente vai no snack bar. Estamos aqui com o Gascon também. Eita! O Gascon vai competir na sexta-feira também. O Gascon vai competir na sexta-feira também. Bom, não sei se vocês viram o ato do Gascon. Inclusive no Full Lunch. Ah, não sei. Já não, inclusive. Se não viram, vejam. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Agora a gente vai comer algo aqui. Porque sabe que você não pariu. Cara, a última vez que a gente comeu era 11 horas da manhã. Sei lá. Então bora lá. Eita! Olha! Agora vai, hein? Então é isso aí, galera. Nos vemos amanhã na competição pra mais um dia. Um grande abraço. Boa noite. E fiquem todos a paz. Valeu! Bom, pessoal. Então chegamos aqui na nossa casinha, né? Na parte da tarde, pra descansar um pouco. Ou não. Porque o que nós vamos fazer agora é repassar o ato do William. Está montando aqui, então, de uma maneira bem VIP. Vamos assistir o ato do William Seven numa posição bem privilegiada. Cara. Incrível. 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 Arrumando tudo. É muito louco. E parece, né? Vocês estão vendo isso aqui. Parece que é tudo. Mas não, pessoal. Você tem que ver o que está por trás da mesa. E, pessoal, o mais bacana, sabe o que é? Que é por isso que o cara está no Facebook. Não é à toa. William Seven, tipo assim, ele marca todas as... Os ensaios, né? Que ele faz. Marca tudo. Né? Ensaia. Grava. Assiste depois pra ver se tem algum erro. E marca lá. Um pauzinho. Depois aí fecha o quadradinho com cinco e tal. Ele fez... Ele está fazendo o centésimo quinquagésimo sexto ensaio. Ou seja, cento e cinquenta e seis ensaios completos. Cara. Merece. Não merece. Fala a verdade. Pessoal, vocês lembram o que eu falei? Aquele negócio de o que está por trás da mesa? Saca só. É muito complexo. Mas saca só o comentário do William. Pois é. O Bruno Mariotti, um amigo nosso, né? Depois que eu ganhei o Flazoma, ele falou... Pô, cara. O meu sonho é fazer o que você fez. Competir no Flazoma com uma bolinha, um copinho, uma maçã. Só isso. Falei... Pois é. Teu sorte, né? Galera. Depois ele viu, ele falou assim... Caralho. Você falou que eu tinha... Teve sorte. Caralho. Pessoal, o William depois vai ter o curso, né? No Magic Online. Então não percam. Vai ser muito foda. O qual ele vai explicar, né? Parte do ato. E vocês vão ver o que é uma bolinha, um copinho e uma maçã. Aguardem. Boa! Uhul! Uhul! Sensacional, pessoal. Boa, William. Muito importante pra mim estar aqui com vocês. Eu... Pô, sou eternamente grato mais uma vez a vocês, meus amigos. Pra sempre. Nunca mais me esquecer desse momento agora, de hoje. É eterno pra mim, cara. De fundo no meu coração. Uhul! Valeu, William. Saúde, cara. Saúde, cara. A palavra é merecida. Então, vai, vai, vai. Um, dois, e... A winner, ao feliz mil. Estamos juntos com os amigos. As amizades. As amizades. As amizades. Esta... Esse aqui é o local da competição de close-up.